Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygenor... Eita, nois, peraí, ah não, tá certo, com o Oxygenor included na nossa base dos apertados, porém produtivos, eu resolvi fazer umas mudanças aqui, eu resolvi usar os três transformadores do canto aqui, pra alimentar os resfriadores aquáticos, por quê? Porque aí sobra pro lado de lá, né, sobra... Três linhas de 2K pro lado de lá, né, pro lado da base, né, aqui no canto aqui, tava meio que morto aqui, esses três aqui. Então eu resolvi fazer isto aqui, no caixa aqui, e faltou só um cabo aqui. E essa ponte, né? Beleza, eles constroem depois. Como é que tá essa temperatura aqui? 264 graus, aí tá muito alta. Então, ó, preciso começar a gastar mais vapor, pra puxar mais vapor daqui. Falei que esse vapor ia ser útil, mano, vocês não botaram fé? Vocês acharam que eu tava zoando? Ah, o Marcelo detonou a base de vapor, não, mano, não. Não. Vapor nunca é demais. Deixa eu ver se deu certo. Uma linha aqui, uma linha aqui, e uma linha aqui. Isso aqui sai tudo. Isso aqui sai. E isso aqui... O que que eu aprontei aqui? Tá, ok. Vou aceitar uma linha de 2K pra cá. Pra baixo. Assim. Temperatura. Mais. Pra quem lembra, isso aqui era tudo vermelho. Então, tava pensando nessa fumarola aqui. Ela falta quanto pra ela voltar? 23 ciclos. Né? O que tá mantendo aqui o negócio funcionando aqui por enquanto ainda. O hidrogênio voltou a subir. Temperatura corporal já já vai baixar, né? Porque a tendência aqui é diminuir essa temperatura sempre. Desmontar isso aqui. Desmontar isso aqui. Isso aqui, na verdade, eu tinha que desmontar. Era tudo, né? Esses transformadores aqui, eu não tô mais usando eles pra nada. Isso aqui foi na hora do desespero. E eu preciso de ferro. Aguardando por materiais. O que que falta? Falta nada, só falta... Ah, tá. Falta água. Água ou petróleo, né? Isso aqui é tudo chumbo. Consigo secar alguma coisa aqui. Acho que esse aqui é o máximo. É, o resto tá... Muita coisa. Nossa, olha isso. Um, dois, três, quatro reservatórios de petróleo. Só um é o suficiente. Só um. E tem um em cima do outro aqui. Olha isso. Isso aqui eu nunca vi. Acho que não dá nem pra usar isso aqui. Não tem nem como usar. Deixa eu ver aqui. Utilitário. Ponte de petróleo. É, dá pra usar um. O outro não dá por causa do neutrônio. Esse aqui daria pra usar. Mas nem precisa. É muita coisa. É exagero. Então, chegamos naquele ponto lá que eu falei, né? Agora, o que eu pretendo aqui? Empurrar esse material pra lá e isolar a parte de baixo. Então, eu tenho que de novo acessar por aqui. Agora que a pressão aqui é baixa, então eu posso acessar aqui de novo. Eu tenho que deletar essas escadas. E empurrar todo esse material quente pra cá, pro canto. Agora eles aguentam aqui dentro a temperatura, porque a pressão é muito baixa. Tá lá, a pressão agora aqui é bem baixa. E o gás ácido conduz bem mal. Então, bem tranquilo. E agora vamos começar a empurrar esse material quente pra lá. Esquemão da porta. É... Tem que tomar cuidado com a temperatura aqui. O cobre não derrete aqui, não. Mil e... Mil graus? É, mil e oitenta e três o cobre derrete. É arriscado? Deixa eu ver. Tem algum lugar aqui que chega mil... Chega, chega sim. É arriscado. Cancela. Faz besteira não, Marcelo. Faz de minério de ferro. E aqui é microgame agora, né? Uma porta de cada vez. Temperatura aqui. Hum, tá subindo demais. Trezentos graus. Tem que começar a usar isso aqui, ó. Começar a usar isso aqui na base. Vamos lá, vamos... Ligar... Essa estrutura... Eu tirei a ponte daqui, mas na verdade eu deveria fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Liga aqui. Ou eu também poderia pôr uma porta aqui, né? Ela não seguraria totalmente a temperatura, mas... Ela daria uma isoladinha. Que falta faz a porta isolante, né? Mas a porta isolante do mod é muito... É muito roubada. Beleza. Com isso eu tiro essa parte aqui. Desconecto aqui. Ok, agora eu comecei a usar a energia daqui. É que se eu demorar muito pra gastar energia... Vai aquecer demais esse vapor, porque aqui embaixo tá bem quente. E vai demorar pra baixar. Olha como é que tá baixando a temperatura aqui de 12 toneladas de obsidiano. Fora os outros materiais que tem, né? Tem lugar que tem 24... Tem muita coisa aqui, ó. Isso aqui, mano, é muita energia. E derreteu aqui... Meu cabo, né? Olha aí. As coisas de chumbo aqui começaram a... As IK. Já era esperado, já. Subiu demais a temperatura. Acabou a automatização. É que se eu pingar aqui dentro de volta, a pressão vai subir. Não posso pingar aqui dentro de volta. Olha aí, dando de sobreaquecimento, já. Tá, peraí. Vamos baixar a temperatura disso aqui de novo. Isolar essa parte aqui. Depois eu só abro de novo. Deixa eu abaixar essa temperatura aqui. Como é que eu faço isso? Colocando uma saída de líquido aqui de novo. Peraí que eu acho que o cano aqui... Ah, tá. Tá sem automação. Peraí que vai baixar de novo aqui a temperatura. Deu bom, mas ao mesmo tempo deu ruim. Se eu não gastar a energia, eu não consigo resfriar esse vapor. Alguém ficou preso. Tá preso o quê, mano? Tá maluco? Devagarzinho, a gente chega ao longe. O importante é encostar esse material todo lá no canto. Eu já poderia até fazer o chão, né? Se eu fizesse o chão aqui, eu já adiantaria um serviço já. Temperatura máxima que chega aqui é 1100, então dá pra fazer bloco de rocha ígne. Tá, como aqui eu já perdi o vácuo mesmo. Então isola. Acho que se eu fizer uma escada aqui em cima aqui, eu consigo fazer bem mais rápido isso aqui. Baixou de novo? Baixou. Deixa pingando assim, um pro lado e outro pro outro. Não tem problema não. Faltou água em algum lugar. Se faltar, essas bombas aqui, elas completam. Essas bombas, elas estão aqui pra completar. Caso eu vá aumentando o meu sistema de resfriamento. 12 graus. Ó, na verdade aqui, o que eu tô fazendo agora? Mano, nada a ver isso aqui. Eu tô agora aqui... É... Resfriando o... O termonulificador com o resfriador aquático. Não tem nada a ver isso aqui que eu tô fazendo. Absolutamente nada. Isso aqui já não tá adiantando... Isso aqui não tá adiantando mais nada. Isso aqui, ó. Não tô fazendo mais nada. Aqui o certo é eu conectar esse... Isso aqui com a ponte. Isso aí tem que eu fazer isso aqui agora. Uma ponte aqui. Outra ponte aqui. E deixar essa água girando só ali na parte de cima. Esse é o correto. Agora. Eu não preciso mais do... 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 Só que eu vou ter que tirar um pouquinho d'água, né? Tirar um pouquinho d'água disso aqui. Vamos lá. Quem vem? Vamos pingar do água aqui. Deu uma resfriada aqui. Chega. Aí, deixa assim. Se quebrar ou se congelar, deixa congelar. Se dane. É, esse aqui, como eu falei, ele não ia conseguir vencer, não. Na verdade, eu não sei nem por que eu tô usando ele ainda pra resfriar. Porque eu quero esse vapor, né? Esse vapor vai voltar pra lá. Não sei nem por que eu vou aprontar aqui. Hum, hum. Isso é horrível. Não pode entrar vapor aqui, não. O vapor... Ah, tá. Já sei o que aconteceu. A obsidiana aqui, ó. Na hora que eu construí o bloquinho aqui embaixo, aqui, a obsidiana, ela veio pra cá, ó. Tem que tirar ela daqui. Tem que secar isso aqui. Eu não tenho mais nada? 63 kg de náfita aqui. O quanto eu tenho de náfita disponível? 59 kg. Não lembro onde é que eu tava fabricando náfita. Eu não tava fabricando náfita, né? Eu dei uma parada. Eu tenho 9 toneladas de plástico. É, eu não posso tirar esse... Esse bloco daqui. Beleza, vamos ver como é que tá essa temperatura. Ok, tá baixando. Então tá bom. Então deu. Essas portas aqui. Tem que ter paciência, mano. Não adianta. Tem que ter paciência. Na verdade, conforme eu vou construindo, eu posso ir destruindo, né? Eu não preciso manter essas portas aqui. É só pra empurrar pra lá, só. Eu tenho que manter sempre de duas em duas. É o famoso micro-game, né? Aí chega alguém aqui e constrói a porta antes dele. Aí, beleza. Resfriou aqui. Não, 300 graus ainda. Caramba. 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 Falta pouco. Ok. Beleza, energia daqui. Eu parei de fornecer energia pro meu sistema aqui de... É que, na verdade, isso aqui eu vou continuar usando, né? Mas eu preciso empurrar o material pra cá, pro canto. Depois que eu empurro o material pra cá... Essa parte aqui passa a ser minha. E eu posso entrar aqui pra reivindicar essa área aqui também. Que não vai ser fácil. Será que aqui vale a pena usar o dispensador? Porque aqui é muito longo, mas tem muita coisa no chão aqui, mano. Mas tem muita coisa, mano. Os duplicantes, eles... Eles são muito moles. Eles carregam pouca coisa. Vamos fazer um teste aqui. Pera aí. Só se eu fizer vários, né? De ferro. Tem temperatura, não. Fizer assim, ó. Vai ser mais ou menos até aqui. É mais pra evitar o microgame mesmo do que pra... Eu não tenho paciência pra essas coisas, mano. Não adianta. Agora eu tenho que desabilitar esse aqui, né? Senão eles trazem material pra cá. Acho que não tem mais nenhum, né? O que tinha na base eu removi. Vamos lá. Coletar tudo. Prioridade, nó. Dez. E agora eu faço isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá vendo? Porque eles não usam todos os... Se tiver carregado, se tiver 20 toneladas dentro, eles... Caramba. Fazer vários, deu bom, hein? Olha a quantidade de material que tem. É, vai ser mais rápido do que com as portas. É muito longo isso aqui. Aqui foi diferente. Aqui foi diferente porque aqui o material tava muito espalhado. E eu só poderia construir um só, né? Porque eu queria trazer pra um local específico que era aqui embaixo só. Poderia ter feito vários aqui, mas o duplicante ia ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Aqui não, aqui é uma linha reta, né? Aqui é uma linha reta. Aqui é mais aceitável fazer isso aqui. Dá pra fazer sim. Fez uma bagunça. Não tem problema. Porque quando você voltar aqui, você joga essa água poluída aqui dentro. Não pode morrer de fome. Olha, demora. Vou começar a agilizar isso aqui. Aqui vai ter um airlock, mas... Mas depois não vai ter mais, porque isso aqui vai descer até aqui, né? Isso aqui vai ser um... Essa parte aqui eu tenho que alterar. Eu tenho que aumentar isso aqui, ó. Beleza, deixa eles terminarem essa limpeza aí. Ok, isso demorou um pouco mais do que eu imaginava que demoraria. Mas demorou bastante. Meu Deus, como tinha material aqui, mano. Teve uma hora que os duplicantes ficaram parados aqui. Acho que um ciclo inteiro e não saíram daqui desse lugar aqui. Tá acabando já. Beleza. Então, aqui eu tenho um probleminha, né? Se eu começar a jogar água aqui... Eu tenho que fazer duas saídas pra isso aqui. Eu parei a produção de petróleo, porque não sai água daqui. Essa fumarola volta em 13 ciclos. Acho que eu vou mexer com ela no próximo episódio. Tá perto já dela voltar. Se eu começar a pingar água aqui... Eu não vou aguentar... Não vai dar. Eu não vou aguentar... A temperatura. Vai subir demais a temperatura. Vai ter agora... Vai chegar uma hora que o vapor vai estar muito quente. Mesmo fazendo... Tampando três saídas da turbina... Vai chegar uma hora que o vapor vai estar muito quente. Caramba, não acabou ainda. Agora acabou, né? Agora acabou. Agora acabou. Olha isso, mano. Sete toneladas. Aí, agora vai acabar. É nada, ainda tem onze toneladas de rocha ígne agora no mesmo lugar. Meu Deus do céu. Bom. Agora vai, né? Não, tem obsidiana. Tem doze... Nossa. Ah, tá. É porque aqui foi a parte onde eu parei de fazer as portas, né? Onde acumulou todo o material. Quem tá morrendo de fome tá com quanto? Tá com oitocentos calorias. Acho que dá tempo. Pronto. Tá. Ok. Voltou isso aqui. É o que isso aqui? Areia. O que que eu preciso fazer aqui? Eu vou precisar de três de altura. Vou remover esses daqui agora. O que eu vou fazer aqui? Então vou fazer isto e isto. Temperatura. Aqui dentro deu uma baixada boa, né? Deu uma baixada boa que ficou trocando temperatura com os duplicantes. Mano, se eu fizer o Warlock aqui, o que que vai acontecer? Eu não posso fazer o Warlock aqui. Aqui eu tenho que isolar mesmo. Aqui eu tenho que isolar. Aqui eu tenho que fazer o seguinte, ó. Fazer uma fiada de bloco. Na verdade, quanto mais perto eu fizer do chão, melhor. Fazer uma fiada de bloco. É, vou precisar construir alguma coisa embaixo, provavelmente. Vai daí, Zé Ruela. Quebra aqui, quebra aqui. Uma coisa que eu tenho certeza que eu vou precisar de ter aqui embaixo é... Uma saída de líquido. Porque o vapor acumula muito mais... Energia, né? Ficou inacessível, claro. Esbonto isso aqui. E passa o cano. Que vai ser o cano que vai alimentar essa parte. Ok. Beleza. E aqui eu posso isolar agora. Só acelera esse cano aqui. Essas escadas saem. Essas escadas saem. Não precisa me preocupar com esse gás ácido. Ele vai... Vai vir pra baixo, né? Não tem problema. Certo. E aqui eu vou ter portas que vão controlar o vácuo entre os dois locais. De minério e de ferro. Pra aguentar a temperatura. Peraí, deixa eu fazer daqui pra lá. Sabia? No canto aqui tem problema? Não. Porque esse neutrônio aqui não tá conduzindo nada. Só que isso aqui vai continuar conduzindo. Então... Este bloco aqui... Tem que trocar por adiabático. Quente aqui, hein? Vai começar a entrar água aqui. E aqui eu ponho a pressão máxima de água aqui dentro. Uma tonelada aqui dentro de água. Nem precisa também, né? Tá exagero. Mas é quanto maior a quantidade de água eu ponho aqui embaixo... É... Mais eu consigo extrair do minério que tem aqui embaixo. E talvez faltou umas placas de condução, né? Não, eu não quero que conduza tão rápido assim. Mais um bloco aqui. Cerâmica. E aqui também. Certo? Então aqui eu vou ter... Mais um desse. Então o meu Warlock... Ele é aqui. Certo? Aqui em cima eu consigo controlar o Warlock de boa. Porque aqui a temperatura é controlada. Aqui embaixo, não. Aqui embaixo a temperatura é descontrolada. Cabo de automação nessas portas. De ferro, de aço. E aço, né? Vamos garantir. Até aqui. Vamos fazer um bloco aqui. Se eu fizer nafta para um lado e nafta para o outro, também funciona, né? Tem uma entrega pendente, porque eu não tenho naftas. Agora eu tenho. Construiu tudo. Hum... Ele deu preferência para a esquerda. Desmonto aqui. Vira para cá. Ok, beleza. No próximo episódio a gente finaliza isso aqui. Senão esse episódio vai ficar muito grande. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí